E aí galera, beleza? Aqui é o Victor Redfield do canal Hevel He, e como vocês estão? Tranquilo como grilo! E galera, hoje eu trago a demo de HakiGU, o HakiGU, eu não sei como ler galera, mas eu acho que é HakiGU, Last Record, então, bora que bora, sem amolar, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau aqui o jogo já nem avisou você é doido e vamos aqui infelizmente galera o jogo está todo em inglês quem souber inglês aí quiser ir traduzindo só dá um pause no vídeo eu não sei inglês nenhum então vamos na base da sorte e vamos lá bom sou eu que corto as falas que se eu quiser mas eu não vou cortar galera porque caso alguém quiser traduzir lê né bom vamos vir aqui no pontinho de salve-se se quiser salvar salva se não quiser não salva não vou salvar só tô indo ali que ele tá mandando né para prosseguir o jogo e vamos vir aqui agora e tá porra bonequinho corre em ó da hora em e vamos lá this is a transporter called the chaos players can use this to travel from the root town to other locations choose warp menu in the world all locations except for root towns fields and dungeons are called areas you can warp to these areas by combining three words at the chaos gate these words determine the type of area monster strength and so on all right let's try out the word selection choose area word from the menu opa menu ok this is where you input the words the thing at the top is the word plate you combine the three words in here to create the area you want to go the gyro at the left of the screen shows your current stock of words you can get more words by getting information from other players emails and forums ok why don't you give it a try let's start with the first word choose courageous from your stock ok now you can go to your first area oh yeah I almost forgot see the mark left of the area word that's a server symbol it indicates the server you're currently in right now it's showing triangle for delta so as you can see we are all in the delta server if it's a different server you'll go to another area even with the same area word pay attention to the server symbol when invited to an area by a friend if you want to know more just check out some of the forums all right then we're off to delta courageous engaging daydream bom galera quem entendeu entendeu quem não entendeu igual eu bom eu legal eu fui clicando aí galera deu que deu então vamo lá so we've all been transported to a field open your map to take a look at the layout e esse ensino ensina deles galera é complicado vocês viram ali para colocar o mapa para a gente vim aqui jogar o negocinho é complicado hein mas olha parece ser bem legal aqui meio estranho esse personagem galera mas é bacana tipo você é louco mas vamo lá aqui tá pedindo para apertar o botão do mapa então vamo lá mais um tutorialzinho tá bom cara chega this is our mission missions are basically um well i guess they're sort of like our objective for the area it looks like this is a collection mission we must collect three symbol fragments and make our way to the beast temple the symbol fragments are in treasure chests found on the altars are protected by monsters so the only options are to open the treasure without being seen or defeat the monsters first then open it these are the altar icons i suggest we first head to each of these icons and open the treasure chests now this is the icon for the beast temple which is our final destination ok now that we've confirmed what our mission is let's be on our way bom galera galera que demo de explicação é só tutorial caraca bom o mapa lá galera na hora de colocar o mapa não entendi muito bem aqui pelo que eu entendi a gente tem que pegar três tesouro para poder entrar no templo e nesse tesouro aí que a gente vai ter que pegar nos três vai ter criaturas monstros para gente enfrentar então vamos lá né para ver se a demo não é só fala fala porque vamos ver como que é porque os bichinhos correm rápido será que bate também então vamos lá vamos por aqui mesmo não sei pra onde eu tô indo mas tô indo opa os bichinhos em tá vamos lá x ataca eita e vamos meter a porrada aqui galera ó o jogo fala 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 bastante explicação bastante tutorial mas pelo menos da horinha que essa parte aqui galera eu use rpg assim eu fui também da hora e aí porra ataque carregada hein galera segura o x aí e desce a lenha neles a viado pera aí o 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 Porra, eu sou level 1, galera Olha, os carinhas ali, esses dois ali Que tão comigo, são level 10 Beleza, vamos pegar o tesouro aqui Na base da bicuda mesmo, hein Mete o pé Bom, vamos lá, galera Falta dois tesouros, a gente já pegou um Bom, galera, da hora esse jogo Eu curti, só achei um pouquinho estranho Esse personagem, porque Essa cintura dele aqui, isso é louco Mas Da hora, eu curti, galera O gráfico da horinha É bom o gráfico, assim Mais monstros para nós E vamos descer a lenha neles Cadê, cadê, cadê Ah, tá aqui Tá, pô, para de ser chato, deixa eu bater Eita, agora sim Você vê as quatro panelas, você pode pressar o botão Acorda Agora, provoque-o por usar Eita Eita Ok, perfeito O trigger de habilidade não é só um corte Ele também pode ser usado para evitar atacos de inimigo Eita Não esquece de esquecer algo importante, Ioten Eita Tem um tipo de uso mais importante para o tríguo de habilidade Claro que eu não esqueci Você está falando do Rengeki, certo? Opa! 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 Muito bem! Isso é um bom... Ele não caiu ainda, tá de pé Vacilão Demora pra morrer hein galera Pô! Bom, tô no level 1 ainda Não subi pro 2 Pô! Quase galera, quase subi pro level 2 Vamos... Meteu o pé em mais um tesouro Literalmente, meteu o pé Bom galera, como eu tava dizendo Da hora hein Curti esse jogo Estilo de batalha legalzinho Não é muito, muito, muito meu estilo Mas... Dá pra jogar bastante hein galera, eu curti Que... Gráfico é bom Eu não sou... Assim galera... Ficar analisando muito gráfico de jogo Eu gosto de saber mais da história Na jogabilidade Na jogabilidade... Pra mim é o que vai... Gráfico não é tanto não... Por isso que eu não falo de gráfico nos meus vídeos galera Eu não sei porque eu tô falando de gráfico nesse né Como se eu fosse... Algum cara... Experte... E... Toma vacilando Por trás que eu chego mesmo Ah viado... Bom... Vamos de bolinha E depois... Eu vou usar o X galera Que é o que falta Se os cara não... Pô... Sacanagem Os cara não... Não vão deixar usar meus... Último golpe Eu usei o quadrado, o triângulo O bolinha... Falta o X Mas... Fomos pro... Level 2 Menos mal né galera E agora... Vamos meter o pé... Na terceira e última caixa E depois... Vamos... Pro... Templo... Cadê o templo? Bom... Vou caçar ele já já... No meio... Sim... E... Templo... Ok... Nós vamos terminar... E ir para o templo... Ok... Agora... Usa a rampa... Para compreender sua posição... Como eu te ensinamos A gente tem que ir lá pro templo. Oh, é facinho falar templo, hein? No lugar de templo. Tem que voltar tudo. E pior é que não dá pra bater. Enquanto a gente joga. Assim, correndo. Chegamos no templo aqui, hein, galera? Tem alguma coisa aqui? Aqui é o quê? Bom, não vou ir ali porque tem que ir no templo. Será que tem alguma coisa aqui atrás, galera? É bom olhar, né? Sabe como é? Não podemos deixar nada pra trás. Bom, vamos pro templo, hein? Tô com uma estatua de Fulcet. o deus da lei. Nós apenas chamamos de estatua de B. Mas acho que na história do jogo é um deus importante ou algo. Veja aquela caixa de traseira? Essa é a oferta para a estatua de B. Há um item raro dentro dela que você só pode conseguir nesta área. Vá e abrê-la, Haseo. Você está? Vá, você ainda é um noob. Você precisa de toda a ajuda que você pode conseguir. Obrigado. O que é isso? Os itens no traseira são suas recompensas. Sim, e nossa recompensa é você. Eu adoro retirar esses patéticos noobes. É realmente bastante divertido. Fale-se, um idiota como você não é qualificado para jogar este jogo. Ei, espere, eu pensei que você disse que eu poderia matar este jogo. Não se lembram? Depois disso... Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. Não se lembrou. meu querido. Que patente! Então, o que você quer, de um noob que está ligado pela primeira vez? Vamos, diga algo já! Olá! Eu te juro, apenas pretendem ser um amigo deles, e eles caem todo por eles para deixar você pique-los. Ei, você ainda está aqui, não é? O que? Eu te juro! 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 Bem-vindo ao mundo. Por favor, me ajude! 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 Me ajude! Me ajude! Por favor, me ajude! Me ajude! Por favor, me ajude! 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 Te jude! Me ajude! Me ajude! Te...! Me ajude... Vamoest! Me ajude! Rearn! Me ajude! Eu pensei que eu poderia contar com você. Quando a Brigade de Trânsito se rompiu, por que você não veio então? O que você fez durante seis meses? Eu estava ocupado. Era uma árvore tão pequena. Eu precisava descobrir o que estava crescendo dentro. E havia apenas uma maneira de descobrir. É por isso que eu decidi fazer isso. Você faz isso? O que você está falando, Ovan? Eu estou falando figurativamente. Quando você desapareceu de repente, nós todos... Por que você desapareceu assim? Depois disso, Shino... Haseo, você quer saber sobre Tri-Edge? Espera, você conhece Tri-Edge? Seis meses agora. E Shino não voltou para o mundo desde que Tri-Edge matou ela. No entanto, a vida real, Shino está ficando em coma. E ninguém parece saber a razão por isso. Tri-Edge... Ele não é normal, PK. Então você sabia sobre Shino? Sim, mas isso é tudo que eu sei. Mas se você pudesse encontrar Tri-Edge, você pode aprender algo sobre o coma de Shino. Você pode também aprender mais sobre o que realmente aconteceu aquele dia. E se você pudesse derrubar Tri-Edge... E se você pudesse derrubar Tri-Edge... Talvez Shino sairá do coma. Se minha informação está correta... Ele vai voltar hoje... Na cena do crime. Na cena do crime? Você quer dizer... Delta-Hidden-Forbidden-Holy-Ground. O lugar onde Shino foi morto. A Catedral Hume-Gran... Sim, finalmente! Eu vou ter a chance! Eu sinto que eu vou trazer Shino. Eu vou fazer isso, Ovan! Sim, você e eu... Nós somos os únicos que poderíamos trazer ela para trás. Nós somos os únicos que... Ovan? Eu vou te encontrar na Catedral Hume. Tem algumas coisas que eu devo fazer. Ele vai voltar hoje... Na cena do crime. Tri-Edge... Está vindo aqui! Tem uma folha para trás de mim. Tem uma folha para trás de mim. Tem uma folha para trás. Tem uma folha para trás de mim. Um homem que pode trazer duas folhas para trás... Estão Galerias. É verdade, ela se chamou Aura. Eu pergunto, por que ela desapareceu? Quem sabe... Talvez ela perdeu seu interesse... perdeu esperança para este mundo. Qual é aquele som? O que é aquele... Dry Hedge? O que é aquele que você quer? Coincente! Você é um dos! Lá! Você é um dos! Você é um dos! Você é um dos! Ah! 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 What the hell? What the hell are you? This guy killed Shino! It's not over yet! Ah! 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 Não! O que a gente pegou? O que é que você quer? 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 Obrigado, Wolf or Plain Bom galera Pensei que a gente ia enfrentar o cara ali agora A demo acaba aí assim É, acabou mesmo Voltou pro início do jogo É galera É isso aí A demo acaba aqui É basicamente um tutorial Pra gente se preparar Da forma de gameplay do jogo De como vai ser o sistema de batalha Mais ou menos E daí os caras pegam e metem a história do jogo Pra deixar a gente Bem intrigado Pra querer saber mais e mais Do que vai acontecer Que eu achei bem da hora galera Eu curti essa demo A história bem da hora Os personagens então ali O estilo deles Achei assim O protagonista que a gente jogou Achei meio estranho Mas da hora pra caramba hein Curti bastante Mas diga aí nos comentários O que vocês acharam desse jogo Primeira vez que eu joguei Nunca tinha jogado Nem tinha ouvido falar sobre ele Mas é isso aí Vamos que vamos Caso vocês gostarem Quiser um gameplay dele Um detonado Diga aí nos comentários Se tiver um feedback bom Eu trago aqui pro canal Quem sabe E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não falei muito alto Eu não falei muito alto E não falei tanto Porque eu não tinha o que falar Assim muito Era mais pra gente ver O que vai acontecer Nessa demo né Porque tava tudo em inglês Eu tava tentando entender Então fica meio treta né E é isso aí E é isso aí galera Muito mais Muito obrigado mesmo A todos que assistiram o vídeo Até aqui Se você não foi inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro De toda vez que eu postar um vídeo E é isso aí galera Deixa aquele like gostoso Lindo e maravilhoso Pra dar um feedback bom no vídeo Pra dar aquela levantada no vídeo E pra ajudar o canal a crescer Beleza galera E eu vou nessa Muito obrigado por ter assistido Valeu Falou E até a próxima